Cacu, tacu, 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 taca, com uma bola de vídeo, era um novo dia Quando criança meia, guarda do cara, com essa pola de lado, foi o meu avô da lei E fazia a roupa de brilhante, um só pouco, quando via, com o cara, com o meu barco era natural Subia em parte, sentava o sapagaio, até meus patos e anos, era esse o meu mal Com a mania de garota, foi casal, em toda a parte que eu passava, eu encontrav-me um fã Quando havia festa na capela do lugar, ela surgiu, eu fui chamada para lhe cantar Eu ouvi o que meu nome foi falado, em todo canto, em todo lado, que a sopensa me ouviu E hoje a minha grande alegria é cantar com grotesia para o povo do Brasil